Bom dia! Finalmente um dia bom! Eu sou Daniela Adriana de Araújo, sou professora do município de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e vim aqui trazer uma excelente notícia. Eu quero ler direto do site do 247. O Comitê de Direitos Humanos da ONU acaba de se pronunciar oficialmente e afirma que Lula tem direito de ser candidato a presidente. A ONU determinou ao Estado brasileiro que tome todas as medidas necessárias para permitir que o autor Lula desfrute e exercite seus direitos políticos da prisão como candidato nas eleições presidenciais de 2018, incluindo acesso apropriado à imprensa e a membros de seu partido político e também para não impedir que o autor Lula concorra nas eleições presidenciais de 2018 até que todos os recursos pendentes da revisão de sua condenação sejam completados em um procedimento justo e que a condenação seja final. É a melhor notícia que a gente tem nesse país há muito tempo. Ai, aleluia! Agora é luta, é rua. A ONU reconhece. Está na nossa mão da gente fazer o melhor. A gente lutar para que o nosso Lula possa concorrer e que ele volte a ser o presidente, porque é o mais qualificado, é a pessoa que melhor faz pelo nosso país. Está aqui no 247, os maiores sites de imprensa real, de jornalismo real, não de opinião de redação ou de opinião das grandes mídias, não vão provavelmente ou vão fazer pouco caso como se a ONU fosse nada. É a Organização das Nações Unidas que pede que o nosso país seja justo. Então, dona Raquel Dodi, tome tento, tome vergonha nessa tua cara e vai falar contra o Aécio que há pouco tempo registrou a campanha dele para deputado federal, que é uma vergonha para o nosso país, um cara como o Aécio, como deputado. E ainda trago mais uma notícia, e essa notícia, eu discordo, eu sou democrática, e acredito que os meus amigos aqui também são. Um advogado do PSDB entrou contra, pediu a impugnação do candidato Bolsonaro. Deixa o Bolsonaro concorrer, deixa o Alckmin concorrer, deixa qualquer um concorrer. O que nós queremos, nós que somos Lula, nós queremos é ganhar no voto. Nós queremos é que o Lula possa deixar sua voz livre para dizer para o povo da esperança que a gente tem nele e que a gente sabe que ele faz. Então, agora, até a ONU disse, tomara que a justiça do nosso país é muito importante, e isso agora é cada vez mais nós na rua dizendo, sim, o Lula tem o direito, não existe condenação, não existe crime sem lei anterior que o descreva. Então, Lula é candidatíssimo, Lula tem que voltar para ser o presidente do nosso país. Mas, aleluia, agora é muita força, povo, muita união. Dá um basta para essa gente que está dizendo que é criminoso, que não sei o que, atos indeterminados, significa que não tem nada que determine crime cometido pelo Lula. E agora a própria ONU nos reforça. Eu também, Mazinho, estou bem feliz. Oi, Douglas, tudo bom? Estou muito feliz com isso. E sou democrática, eu quero que esse povo ganhe, ganhe no voto, e não ganhe no tapetão, tirando o Lula da eleição, sendo que o processo é justo. O processo de pedir para o Lula ser candidato é justo, porque não há ato que condene ele. É uma condenação por atos indeterminados. E o povo quer Lula. E se todo o poder emana do povo, conforme o artigo 5º da Constituição Federal da República do Brasil, então temos plenos direitos de sair à luta e de estar na rua para dizer que o nosso candidato é Lula e que nós queremos eleições democráticas com todo mundo. Mas tem que vencer? É, no projeto político, é com a luta, com a garra, com o que tu demonstrou que tu faz pelo povo. E não essa palhaçada que estão fazendo. Obrigada, Douglas. O homem vai dar jeito, gente. Agora é muita fé, muita luta. E nós vamos para cima deles. Porque é Lula e nós vamos ser felizes de novo. Um abraço, uma boa notícia, um excelente final de semana e muita luta para todos nós. Beijo. E aí E aí E aí